Bom dia de vocês, muito bom dia para você que acompanha o portal ITV CM7 Brasil. Nesse momento a nossa equipe de reportagem vai falar sobre um grave acidente que aconteceu na avenida Jacira Reis, ali na região do Conjunto Kícia. Segundo informações, uma condutora de um carro acabou capotando ali, gente. Ela tem 45 anos. Segundo informações de testemunhas que presenciaram o momento desse grave acidente, o Tassi coloca para a gente agora, a partir de agora, essa senhora acabou perdendo o controle desse veículo. E aí acabou batendo em porte, como vocês vão acompanhando as imagens, bateu nesse porte aí, populares precisaram colocar ali, tirar o porte da via, porque estava atrapalhando bastante o trânsito, o trânsito ficou completamente parado. Vale a pena destacar que isso aí foi durante a forte chuva que caiu sobre Manaus. Isso aí, no momento você vai acompanhando aí a retirada desse porte, né, da pista principal ali da Jacira Reis, do Conjunto Kícia. Segundo informações, a motorista, né, a condutora ali do veículo, ela está bem, apenas danos materiais, viu gente, danos materiais desse acidente aí. Agora, um detalhe importante, gente, graças a Deus, que no momento não estava passando nenhum motoqueiro, nenhum carro de passeio, né, a gente fala para vocês que, né, ultimamente é Deus agindo aí na vida das pessoas que dirigem aqui na cidade de Manaus, pessoas que estão dirigindo aqui na cidade de Manaus. Falo para vocês e dou exemplo também a respeito daquele acidente que aconteceu na Avenida Torquado Tapajós. No momento, aquele rapaz, em uma carreta, acabou, né, passando ali por baixo da passarela e levou a parte da passarela aí na frente, né, e infelizmente, ou felizmente, no momento, não estava passando ninguém. Foi mesmo a situação agora desse acidente que aconteceu lá na Jacira Reis. Uma condutora, uma motorista de um carro, ela tem 45 anos, no momento ela estava em alta velocidade. Todo mundo sabe, gente, que quando está chovendo, a pista, ela fica totalmente escorregadia. Com isso, a facilidade de acontecer acidente ou acidentes é mais grande. Então, portanto, é preciso, as pessoas vão terem a consciência, dirigir, está chovendo muito? Beleza. Aí diminui a velocidade, gente. Não precisa estar em alta velocidade. É perigoso demais. Você coloca a sua vida em risco e, principalmente, em vidas de pessoas que não têm nada a ver, às vezes, até mesmo de crianças, de idosos, né. Esse acidente aconteceu lá na Jacira Reis, no momento que estava tendo uma forte chuva aqui na cidade de Manaus. No momento que o carro bateu, perdeu o controle, bateu em um poste, como vocês podem acompanhar, em um poste ali, esse poste ficou caído ali na rua, na Avenida Jacira Reis, no Conjunto Kisse. Bem próximo ali do Conjunto, na verdade, do Conjunto Kisse, perto também do Dom Pedro. Essa senhora, graças a Deus, ela não aconteceu nada demais com ela, né. Mas é algo preocupante, é preocupante em ver, né, esses acidentes que acontecem aqui na cidade de Manaus. É preciso ter cuidado, é preciso ter muita responsabilidade no trânsito aqui na cidade de Manaus. Uma vez você andando em alta velocidade, você está colocando a sua vida em risco e também de terceiros. Eu quero, nesse momento, agradecer a Ramona, está participando aqui com a gente. Muito bom dia, Ramona, está participando nesse momento aqui na nossa transmissão. Ramona, nesse momento, nos acompanhando, um forte abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua preferência. Gente, em hora é isso, a nossa equipe de reportagem está, nesse momento, nas ruas de Manaus, para manter você sempre bem informado de tudo o que acontece. Graças a Deus, esse acidente, apenas danos materiais, nada demais aconteceu fora os danos materiais. Sabemos que um carro você recupera. Se não der para recuperar, você vai trabalhar para comprar outro carro. Mas quando perde a vida, meu amigo, aí complica. Então, quero, nesse momento, informar que a gente precisa ter cuidado, principalmente quem dirige carro, quem dirige moto, principalmente, meu amigo. Moto, o que teve de acidentes ontem, aqui na cidade de Manaus, só ontem, para vocês terem uma ideia, três acidentes de trânsito com vítima fatal. Aconteceu o acidente com vítima fatal logo nas primeiras horas, ali na Alameda Cosme Ferreira, onde um rapaz acabou falecendo. Aconteceu o acidente, também, ali no Terra Nova, onde um ônibus acabou atropelando um rapaz e matou. Aconteceu um outro acidente na Avenida Grande Circular, onde uma trabalhadora estava retornando para a casa dela, no momento que um elemento acabou atropelando essa senhora. Ou seja, três acidentes com vítimas fatais aqui na cidade de Manaus. Vamos ter cuidado, vamos ter prudência, porque, meu amigo, está demais essa questão de acidentes aqui na capital amazonense, nossa querida cidade de Manaus. As imagens foram de Itaço Pierre, a reportagem foi de Denis Valdo Oliveira, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.